Oração à Nossa Senhora da Rosa Mística, Rosa Mística Virgem Imaculada, Mãe da Graça, para a honra de vosso Divino Filho, ajoelhamos-nos diante de vós, implorando a misericórdia de Deus, não por vosso mérito, mas pelo amor de vosso coração maternal. Nós vos suplicamos que nos concedais proteção e graça com a certeza de que nos aveis de atender. Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Sudário e Mãe da Igreja, Corpo Místico de Jesus Cristo, nós vos pedimos que concedais ao mundo dilacerado pela discórdia. A unidade e a paz e todas aquelas graças que podem mudar o coração de tantos de vossos filhos. Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, fazei florescer à volta dos altares eucarísticos muitas vocações sacerdotais, religiosos e religiosas, que difundam com a santidade de sua vida e com o zelo apostólico pelas almas o reino de vosso Filho, Jesus Cristo, por todo o mundo e derramai sobre nós também a abundância de vossas graças celestiais. Salve Rainha, Rosa Mística, Mãe da Igreja, rogai por nós.